Olá! Eu sou o Theus Bionic e hoje eu aprendi um pouco mais de Python. E o que eu aprendi foi como armazenar informações dentro do dicionário. Deixa eu mostrar exatamente o que é. Bom, eu aprendi como adicionar algo para a tag do dicionário. Porque antes disso, deixa eu explicar o que é um dicionário para você. Um dicionário é basicamente um tipo de variável onde eu guardo uma informação. E dentro dessa informação eu tenho um tag. Dentro desse tag tem mais informação. Vamos dizer assim. Eu tenho um dicionário que é um dicionário de usuários, por exemplo. Eu tenho todos os usuários de um programa que entram em um programa. Aí dentro de dicionários eu tenho um tag. É o que eu chamo de tag. E basicamente o tag é cada pessoa que tem. Ou seja, eu tenho, digamos assim, usuário... Theus Bionic, usuário Chiqui, usuário Maicon. Então nós temos esses usuários. E dentro das informações desse tag, aí eu tenho informação, por exemplo. Theus Bionic, e-mail, Theus Bionic.com, ou de senha tal, tal, tal. Então, assim vai. Então, basicamente, é uma forma de guardar informação e ter uma forma fácil de trazer essa informação. Que seria, no caso, só o tag. E eu descobri como adicionar informação para cada tag. Então deixa eu mostrar para vocês como, no caso. Então, eu faço aqui, eu rodo o código. Vocês vão ver quem pergunta o nome. Eu vou colocar aqui A, nível 1. E aí ele vai perguntar de novo, só que eu não estou contando. Você pode ver aqui que ele primeiro perguntou por e-mail do Theus Bionic. E agora o nome do outro, que é o NotFakeMail. Então eu vou colocar o nome B e nível 2. E aí ele vai fazer um print de tudo. Aqui ele vai me falar, por exemplo, usuário 0. Eu já vou explicar exatamente o que isso é. E-mail do Theus Bionic. Nome A, que eu coloquei, e nível 1. E aí eu começo o meu de baixo. Então, usuário 1. Aí eu tenho o e-mail NotFake, o meu nome B e o nível 2. Então, aqui eu basicamente coloquei a informação. Mas eu não estou criando, como eu fiz nos últimos códigos, não estou criando as tags, estou criando as informações da tag. Deixa eu mostrar exatamente como eu faço. Aqui eu tenho um dicionário, que é usuários. Estou abrindo aqui um dicionário exatamente com essas chaves. E eu estou abrindo um outro dicionário, mas eu estou colocando informação específica nesse dicionário. Que é e-mails. Que é igual, no caso, o Theus Bionic, arroba gmail.com e NotFakeMail, arroba 123.com.br. Então eu tenho essas duas... Eu tenho esses dois tags dentro do meu dicionário e-mails. Agora eu tenho esse tupo, que eu não tenho certeza do que é. No caso, é uma variável. Mas eu tenho certeza que tupo na vida real significa. Mas essa tupo é basicamente uma forma de colocar variáveis e de enumerar o meu dicionário. E quando eu chamo de enumerar, eu dou números para ele. Então eu estou fazendo basicamente uma lista. E aí assim eu posso pegar só o número. E é exatamente por isso que aparece, toda vez que está fazendo um print aqui debaixo, usuário 0 e usuário 1. É do... Exatamente do tupo aqui e enumerou o meu e-mail. E colocou... Enumerou o dicionário no meu e-mail. E colocou esses dados, essas informações no meu dicionário. Aqui eu faço o print dessa informação. Pode vir e mostrar. Você pode ver exatamente aqui, ó. 0. E um not fake e-mail. Vocês podem ver isso. Então eu estou aqui, eu estou enumerando. Então 0 é meu primeiro e-mail. 1 é meu segundo e-mail. Agora ele voa aqui num pequeno loop. Então para aqui, que é uma nova variável em range de 0 len, eu não tenho certeza que é um int len, tá? Então é interessante de aprender. Acredito que len é o que está escrito aqui dentro do parênteses. Então de 0 em tubla, eu vou fazer o print de e-mail. Que é só... Vou descrever aqui. E ele vai colocar o meu e-mail. E a chave do meu e-mail. E vai meio que dar uma numeração, uma ela. Basicamente aqui eu estou fazendo algumas... Colocando de certa forma algumas informações. Aqui no caso eu estou fazendo o print dessas informações. E aí eu tenho um segundo, um de meus usuários. O que significa que é bem grande. Onde a chave da dupla dos usuários é igual a dois inputs. Que é o input do meu nome e o input do meu e-mail. Então são dois inputs diferentes aqui. Aí ele vai continuar um outro loop. Então para... Na minha chave, o dado... Chave barra dado em usuários.is. Então todos os itens do meu dicionário de usuários. Eu vou fazer o print do meu usuário. E-mail. Nome e nível. E no caso ele vem aqui e confere a chave do 0. Que é o primeiro. Do 1 que é o segundo. O dado que é o primeiro. E o dado que é o do segundo. Então aqui eu estou basicamente adicionando. Como você pode ver aqui. Eu não estou criando um... Eu não estou criando um e-mail. Ou no caso, desculpa. Eu não estou criando um dicionário. Ou um tag para o dicionário. Mas eu estou preenchendo informações no meu usuário. Isso é incrível porque eu posso simplesmente ter o meu... Por exemplo. Eu posso simplesmente ter numa empresa. Se eu soubrando que eu tenho um banco de dados enorme. Ou não tenho um nome. Isso é um banco de dados em geral. E eu não quero refazer toda a informação. Então o que eu faço? Eu rodo esse código de lado com esse banco de dados. E vamos supor que ele é bem antigo. E ele não utiliza, por exemplo... O número do celular, por exemplo. Digamos isso. Então eu só vou adicionar a informação no celular. Em vez de refazer tudo nos tags. E além disso, é assim que você vai preencher o dicionário. Não adianta você ter um dicionário nem tags. Se você não tem informação dentro desses tags. Então, é basicamente isso que eu aprendi hoje no Python. Vai bem legal aprender isso. E se você gosta de Python. E se você gosta de aprender. Se inscreva no meu canal. E deixe um like. E com certeza, acesse o curso na descrição. Lembrei, é o curso que eu estou seguindo. Não apenas isso, mas... Bom, se inscreva no canal para você acompanhar mais vídeos assim. E dê um like nesse vídeo. Para que você... Se você gostou. E realmente é isso. Pessoal, tenha um ótimo dia. E até mais. Fui! E aí E aí E aí